Entre uma grande história de amor e a realidade, existe um abismo. Ah, Serafina, não tem jeito, coitada, não tem jeito. Peppa, não perdoa ninguém. E o pobre do Giovanni não aguenta mais essa fofoca. Aposto que estão falando da minha filha, da minha senhora Vina, que está sem marido. Mas Amália faz de tudo para ajudar a filha. Está esperando o quê? Arruma novo marido com a Serafina. Você não sai daí como se não fizesse milagre. Nem tudo o que parece é. Só que isso pode ser muito divertido. Nesta segunda, 8h15 da noite, estreia Uma Rosa com Amor.